Na comemoração, os 33 anos de Lajeado, o domingo foi uma noite de agradecimento com shows gospel. Famílias inteiras se reuniram para desfrutar da música e da mensagem de esperança e fé que permeiam essas canções. O Conselho de Ministros Evangelicos de Lajeado, com a sua liderança dedicada, guiou a noite com os louvores de artistas evangélicos de renome nacional, lembrando a todos da importância da espiritualidade e da união em tempos de festa como esse, em que todos nós voltamos o nosso pensamento e os nossos corações ao nosso Senhor Deus para agradecer por tudo. A Prefeitura de Lajeado, ao promover e apoiar iniciativas como essa, demonstra seu compromisso não apenas com o entretenimento, mas também com a valorização da diversidade cultural e religiosa que enriquecem a comunidade lajadense. Foram lindos esses três dias de comemoração. Parabéns, Lajeado! Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra